Olá e sejam bem-vindos. Como estão todos? Espero que estejam todos muito bem. Então, como estamos perto do Halloween, trago-lhes uma história que se chama Anitta, a Fada das Abóboras. A Anitta, a Fada das Abóboras, está responsável pelos preparativos da Festa da Terra das Fadas. Será que ela vai criar as abóboras mais assustadoras de sempre? A própria Anitta não parece estar muito convencida disso. Mas no dia da festa terá de apresentar as abóboras que fez. Irá Anitta surpreender as fadas? Ou será ela a ser surpreendida? Se queres saber, venha comigo! Anitta, a Fada das Abóboras Um texto de Tim Buckbird com ilustrações de Lara Edge. Quando Anitta estreou a sua varinha mágica, ela era brilhante, nova e incrível. Tling! E criava uma abóbora única. Tling! E fazia uma cara terrível. Todos os anos havia uma festa, em que as lanternas luziam, ficava dourada a floresta e os dias arrefeciam. Certo ano, Anitta ficou chocada com as abóboras que criou. Todas têm uma forma inesperada. Não percebo o que se passou. Quando as amigas Mia e Lia foram ver o que ela estava a fazer, Anitta só tremia. Está tudo bem? A pessoa se dizer. As abóboras têm um ar tão assustador que tive que as guardar. Estão por baixo deste cobertor. Não se podem despapar. Certeza que vos vou surpreender. Vão ficar cheias de medo. Mas tem que prometer que vão guardar este segredo. A Mia e a Lia não aguentaram mais e espalharam a novidade. A notícia era boa demais. Mas seria mesmo verdade? A luna ouviu a Mia sem querer e decidiu ligar à Maria. O rumor começou a crescer. No fadabook era tema do dia. A confusão estava instalada. Anitta estava numa aflição. A varinha continuava avariada. E a notícia dava na televisão. O boato já ultrapassava o que Anitta podia esperar. Quanto mais tempo passava, mais difícil seria conversar. O dia da festa tinha chegado. E estavam todas ansiosas. Por ver como Anitta tinha criado as suas abóboras tão famosas. Anitta ficou à porta a espreitar. Por ter medo de ir lá fora. A repórter já estava a gravar e anunciava. Está na hora! De repente, uma enorme trovoada arruinava a comemoração. As fadas não podiam fazer nada. Que grande desilusão! As corações ficaram encharcadas. As sandes e os bolos também. Foi o fim das gargalhadas. Nada estava a correr bem. Pior não podia ficar. Por isso, Anitta aproveitou. As abóboras que vou apresentar não são bem o que se anunciou. A um grande silêncio seguiu-se uma onda de alegria. Toda a gente aplaudiu. Toda a gente aplaudiu. Era verdade o que via. As abóboras eram incríveis. Não meteram medo às fadas. Em vez de caras terríveis, pareciam dar gargalhadas. Desculpa por ter contado, disse a Lia com sinceridade. O que fiz também foi errado. Devia ter dito a verdade. Com o casaco vestido e as abóboras na escuridão. Não foi um dia perdido, mas uma festa sem sensação. Se estivés perto da terra das fadas, quando a floresta ficar dourada, prepara-te porque as abóboras da Anitta vão fazer dar-te uma enorme gargalhada. Bolachas e Pudim, a nossa história chegou ao fim.